Olá amigos, eu recebi esse banner, essa mensagem, esse meme, seja lá qual o nome, com nove hábitos de pessoas que querem ter sucesso. Você pode discordar ou não, mas são dicas bacanas, interessantes. Vamos a elas então. Primeiro, ler diariamente. Toda leitura nos ajuda a desenvolver melhor a escrita, a fala e também melhor a expressão. Se comunicar, se fazer entender é importantíssimo. Dois, elogiar o próximo. O mundo não é só de crítica. Você deve elogiar o trabalho de alguém, porque isso aumenta em cima da pessoa e nos ajuda também a reconhecer o que o outro faz de melhor. Três, abraçar a mudança. Como somos resistentes às coisas novas, temos dificuldade de entendermos outros patamares, outras condutas que os outros ou nós mesmos precisamos ter. Quarto, saber perdoar. O perdão é importante para nós mesmos. Não devemos guardar mágoa de ninguém, saber relevar as situações. O perdão liberta. Quinto, debater ideias. Adoro debater, discutir com respeito, com educação, não impondo a minha opinião sobre o outro. Isso é muito importante. Você precisa discutir, precisa debater, mas precisa aceitar quem pensa diferente do que você. Sexto, o aprendizado constante. Continuamente vivemos aprendendo. Pessoa velha, idosa, criança, novinho, todos nós vivemos um mundo de aprendizado a todo instante. Resta saber se você quer absorver aquele conteúdo ou deixar passar. Sempre aprendemos, aprendemos, aprendemos. Sétimo, aceitar responsabilidades. Não fugir da raia. Ter compromisso é importante. A pessoa se sente bem, se sente forte, se sente responsável. Ter muitas responsabilidades é importante. Oitavo, senso de gratidão. Aprendi isso com amigos e é importante. Você agradecer quem te ajudou, quem te ajuda. Você ser, você reconhecer que o outro merece toda a sua gratidão, o seu respeito por ser uma pessoa que te ajuda. Ou que ajudou ou que vai ajudar. Mas ser grato é uma virtude importantíssima. Por fim, nove, ter um objetivo. O que você quer na vida? Ah, não sei o que eu quero do meu emprego, da minha vida pessoal. Mas você deve ter objetivos. E os objetivos são importantes. Trace um objetivo e crie metas para alcançar ele. Isso é muito importante. Até mais.